Inseto é o mais fraco e mais patético tipo de todo Pokémon. Por isso, quero ver se é possível passar todo o Pokémon Scarlet usando só os insignificantes e miseráveis insetos. Vou ainda aumentar a dificuldade deste desafio não usando a Threat Salization e Itens em Batalha, jogar sempre Inset Mode e uma nível máximo que não pode ser superior à próxima do vosso fight. Com isto, let's go! Apresento-vos o Buck Catcher, um fã de banda desenhada e cujo sonho é demonstrar que os insetos são capazes de rivalizar com qualquer outro tipo de Pokémon e de ser campeão com eles. Infelizmente para ele, o diretor Cláudio não tem as mesmas ideologias e dá-lhe três tartas que não são insetos. Ele é obrigado a escolher o Quaxley. A Nomona, sabendo da fracasa dos insetos, escolhe o Crocalaur para dificultar a nossa ascensão. Infelizmente, na primeira rota existem alguns Pokémon que nos interessam e começamos por apanhar uma Torontula. E lhe damos o nome de Peter Parker, em homenagem ao Homem-Aranha, claro. E um Scatterbug, chamada Layla Miller, em nome da Butterfly da Marvel. Após resgatar o Coriden, o Arden decide tentar esmagar os nossos insetos com os Corvette. E... conseguiu! Bem, o Buck Catcher tem muito a treinar se quer rivalizar com os outros treinadores. Após este desaire, temos de melhorar a nossa equipa. Mas o melhor que encontramos é um pequeno alfaiate, ou seja, um Serskit. Damos o nome de Arthur Carey, para lhe dar motivação, como o Aquaman. Mas praticamente no mesmo sítio, encontramos uma Kombi Fêmea, muito rara, chamada Karen Duncan, que é uma Bumblebee da DC. Já em Mesa Gosa, apanhamos todas as missões de jogo e ficamos livres de seguir a nossa aventura de defender a dignidade dos insetos. Logo após sair da cidade, podemos ter mais um encontro. Neste caso, um Krikatute. Como é um grilo que canta, fica com o nome de Dinah Lance, como a Black Canary. Agora vem o lado positivo dos insetos, é que eles evoluem muito cedo no jogo. Assim, a nível 9, a Layla Miller evolui para uma Spiupa e a 12, para um Vivilhão. Já o Peter Parker evolui a nível 15 para um Spideops e a Dina evolui para um Krikatune. Só ignorem o bigode. E assim, a nível 15, a nossa equipa está pronta a afrontar o primeiro ginásio, que por acaso é o de inseto. A líder do ginásio é Katie, talvez a única pessoa que respeita o Valkcatcher neste jogo. E felizmente, nós temos a Layla, que consegue despachar os 3 Pokémonos da Katie com o Gust. Assim, facilmente ganhamos o primeiro crachá. Mas agora as coisas complicam. O próximo adversário provoca medo no coração de todos os Valkcatchers. Estou a falar do Titã de Rocha. Mas pelo menos, temos uma opção para nos ajudar. E por isso apanhamos um Nimble. O Dog Taggart, o gafanhoto. Com o Double Kick, dá-nos esperanças de eliminar o Caranguejo Gigante. Na luta propriamente do Titã, começa por usar Screech, para diminuir a defesa do Titã. E ele usa Vine Grip, que foi o nosso HP a metade, enquanto com o Double Kick, uma proporção razoável do adversário. No turno seguinte, Rock Smash tira pouco ao nosso Nimble. E outro Double Kick deixa o Caranguejo a soro. Felizmente, de seguida, o Plof usa um Rock Smash, e permite-nos acabar com a primeira fase da luta, com o Double Kick. Na segunda fase, a tática é a mesma, mas com a ajuda do Sheldr do Arvin, conseguimos derrotar o Titã facilmente. Primeiro, o grande obstáculo da Han, está ultrapassado. A nossa aventura continua, e agora vamos para a Artazon, o local do ginásio de erva. Um dos poucos tipos em que os nossos insetos têm vantagem. E considerando que a equipa do líder de ginásio, o Bracius, consiste numa folha, numa azeitona e numa árvore, estou confiante. No fight, começa com o Krikatune, que elimina facilmente o Ptilel e o Small League, com Fury Cutter. E só não derrotou o Sudoludo, o Viva Sturdy. No entanto, cai para um Rock Troll. Layla vê depois, e com um Gust, dá ao Buck Catcher, o segundo crachá. Nossa equipa parece invencível, e nada os pode re... Oh não. Houston, we have a problem. Esse problema é o Titã Voador, o Bombardier. Com ataque massivo, e com ataques que acertam super efetivamente todos os nossos pokémons, estamos em sérios problemas. No entanto, enquanto quase todos os insetos são inúteis contra o pássaro demoníaco, há um que poderá ter uma chance. Primeiro passo, ir à Misa Gossa e beber o Fruit Pondes, para aumentar a nossa chance de apanhar fadas. Segundo passo, apanhar uma Flabeber. Eu sei, não é um inseto, mas isto é importante. E terceiro passo, voltar para Cortondo e trocar a flor por um pokémon abençoado, o Cenome. Um dos melhores insetos do jogo, e aquele que precisamos para derrotar o Titã. E após uns banhos à noite, ele evoluiu para um majestoso Frostmob. Flashback Enquanto procuramos a Flabeb, somos abençoados por outro pokémon, o Cider, o meu pokémon favorito de canto. De nome Janet Van Dyne, da Wasp. E vai ser importantíssimo o late game. End of Flashback Antes ainda de afrontarmos o Titã, capturamos um Venonato, chamado Jack Mahoney, a traça. Um dos primeiros super-heróis alguma vez criados. E assim, finalmente, estamos prontos para defrontar o Bombardier. Começo com o Kombi, que após aguentar com o Eng Attack, a 3 de vida, atinge o pássaro com o Sweet Cent. Apesar de ele cair no turno seguinte, isto foi importantíssimo, porque assim garantimos que o Vivillon acerta com o Stunt Support. Com isto garantimos que o Frostmoth é mais rápido que o Titã, acertando com o Icy Wind, que dá muito dano. No entanto, ela é derrotada com Rockthrow. Por fim, coloca o Cider em campo, que dá o Kudegra com o Eng Attack. Na segunda fase da luta, o Knackley do Arvan e o Peter Parker fazem um ataque-team e derrotam o Bombardier facilmente. Antes de afrontar o Yakumo, a nível 21, está na altura de evoluir a Karen, de um Kombi, para uma Vespi Queen, uma Rainha Abelha que põe o respeito. Na Team Star Dark, o Yakumo começa com Ponyard e ocorre sem evoluir a Karen. Após uma troca contínua de Aerialades e Bugbites, a nossa Rainha dá o KO. Nosso inimigo solta finalmente o Reverb Room. Com o Ikaturk, põe a Vespi Queen a dormir. Come on! E dá um knockout com o Snar no turno seguinte. Segue-se a Frostmoth, que com 3 Stragobugs, derrota o carro facilmente, sem receber dano. O Yakumo não gosta de atacar traços pelos vistos. Está na altura de ir para a Lavíncia. E lá, a Nemona desafia-nos para uma luta. Ela começa com o Rockrof e eu com o Cider, que sobrevivem ao Rockthrow. E começa a atacar Fury Cutters. Este ataque duplica o seu dano se for usado sucessivamente. Segue-se a um shot no Pauniar, mas infelizmente fica paralisado com o Static e perde a velocidade. Isto estraga os planos, porque assim não somos mais rápidos que o Crocolour. E é isso que acontece. O Crocodilo derrota a Janet com o Incinerate. Mesmo acontece com a Frostmoth. Felizmente, a nossa Vespi Queen é tanca o suficiente para aguentar com a ofensiva do nosso rival da sombrera. E derrota-o com slashes sucessivos. Após isso, a nível 24, o nosso Dobe Taggart evolui de um nível para um Low Kicks. Nos vai dar algum jeito. E finalmente, está na altura de afrontar a Iona no Ginásio Elétrico. Ela começa com o Otrol, que é imediatamente derrotado com o Aurora Beam da Frostmoth. Ela lança um Belly Bolt, que após troca de Aurora Beams e Sparks, o Sapovezo é derrotado. No entanto, a nossa Frostmoth está só a 5 de vida. O Pokémon seguinte é o Luxfear, que fica a 1 de HP, com o Aurora Beam. Never Lucky. E depois, dá o KO com o Spark. Come on, game! Em resposta, lança o Cider, que dá o golpe de misericórdia com o Furry Cutter. O As da Iona é uma Miss Maggius. E o Furry Cutter tira boa parte da vida da Bruxa. No entanto, somos vítimas de um Confusing Raid. Not good. Mas no turno seguinte, a Janet não fica confusa e derrota a Iona com outro Furry Cutter. O Bugcatcher está a subir na sociedade. Mas agora, vem o membro mais perigoso da Team Star, a Mela. Que com os seus Firetypes consegue fazer churrasco facilmente com os nossos insetos. Mas o Bugcatcher tem um plano. E esse plano envolve não deixar o Arthur Carey, o Surf's Kick, evoluir. E ensinar-lhe Rain Dance e Surf. Na luta com a Mela, ela começa com o Torkoal com Drought. E eu com o nosso pequeno Alfaiate. Utilize logo Rain Dance para diminuir o poder do ataque de fogo. Isso faz com que o Flame Wheel dê pouquíssimo dano. E no turno seguinte, dá o KO com o Surf. Segue-se o Revavroom, que fica a soro com dois Surfs. Antes de rotar o nosso Surf Kit com Blazing Turks. Estiveste bem, que nota. Lança então Cider, que aguenta com Blazing Turks. E com Arcelash, dá o KO. O quê? Como é possível? O carro sobreviveu com um pixel de vida. E ainda por cima, a chuva parou. Já fomos. No turno seguinte, a Mela vai atacar com... Um Screech. Hum. Ela decidiu deitar fora uma vitória fácil agora. Então, nós derrotámos-la com um Slash. Uff. Esta fight ainda assustou-o no fim. Assim, desta maneira... Estranha? Passamos um dos maiores desafios desta run. A próxima luta na agenda, teoricamente, não é a mais fácil que a Mela. Mas é muito mais adorável. Estou a falar de titã de aço. Ao Earthworm. Insetos fazem cócegas a aço. Por isso precisamos de um novo membro para a nossa equipa. E assim, apanhamos o Johnny Storm. Uma Larvesta. Que com o seu tipo de fogo, vai ser um membro valiosíssimo. Com o seu coverage. Com a Larvesta, despachamos facilmente as duas lutas com o Earthworm com Flamethrowers. Assim, passou de um desafio muito difícil, para um fácil com a nossa Larva. Está na altura de enfrentar o Cofo, e o seu ginásio de água. Ele começa com a Veluza. Com o seu tipo psíquico, é fraco contra insetos. E assim, o nosso Cider consegue destacar dois Fury Cutters e dar o KO. Sex Walk Trio, que é derrotado com outro Fury Cutter. No entanto, com a habilidade de Gooey, diminuiu a velocidade da Janette. O As do Cofo é um Crabobinable. Que ficou com pouco de vida com o Fury Cutter. E derrota o nosso Cider com o Crab Hammer. Lança então a nossa Rainha, que derrota o Crustácio com o Bug Bite. E assim, derrotamos mais um ginásio. Agora, está na altura de nos passear para o deserto, para encontrar um Railord. E damos-lhe o nome de Jaime Reyes. Como o Blue Beetle da DC. Que após passear um pouco, evolui para um Rabuscaps psíquico. Outro bom Pokémon para a equipa. Decide também evoluir o Jack Maroney. De um Venonate para um Venomoth. E com estes upgrades, está na altura de afrontar a Team Star de Veneno. E o seu líder, o Aticus. Ele começa com um 2nd Tank. Os ataques de ele são totalmente lixo. E isso permite ao recém-evoluído Jack, fazer setup com 6 Quiverdances. E damos QO com Bug Buzz. Segue-se o Rave a Vroom. Que fica a soro como Cybeam. E retalia com Iron Head. Que dá um dano considerável. No turno seguinte, outro Cybeam derrota-o. O Mug seguinte é derrotado com o único Cybeam sem problema. O Aticus liberta-tão seu Star Mobile, que fica a um quarto da vida com o Cybeam. E deu QO no Venomoth com Flame Charges. O Jaime Reyes veio a seguir e dá um knockout com a Extra Sensory. Mais uma Team Star derrotada. E ao lado da Team Star podemos encontrar o monstro dos Spikes. Um Pineco. Com o nome Piotr Nikolaevich Rasputin. Como o Colossus da Marvel. Que evoluiu logo para um Fortress. Com a sua defesa e o tipo metálico. É um dos melhores Pokémons que temos. Está na altura de fazermos um tour até Medali. Para enfrentar o Larry e o Ginásio Normal. Ele começa com a Kumala. E com o Fortress com Lacto Wars. Como a Kumala adversária não consegue fazer nada ao nosso inseto. Eu consigo fazer setup com 6 Curses. A Curse, quando é utilizada por um Pokémon não fantasma. Aumenta a defesa e o ataque. E diminui a velocidade desse Pokémon. Depois lança ainda 3 camadas de Spikes. E no final dão o KO com o Heavy Slum. O Heavy Slum também dá o KO no The Dance Parse. E o Agilary, o Staraptor. Tem o mesmo destino com um único ataque. O Fortress conseguiu derrotar o Ginásio sozinho. Nice! O que não é tão nice. Foi a Nomon a desafiar-nos para outro duelo. Nós conseguimos derrotar facilmente os 3 primeiros Pokémons dela. Mas o Scaladurge. Oh boy. Limpou a nossa equipa toda. Não de novo. Por favor. Após este desire, temos de levantar a cabeça e pensar no Ginásio Fantasma. A líder do Ginásio é a Jaime e ela só gosta de combates duplos. Por isso, ela começa com o Mimikyu e a Banette. E eu com o Fortress e o Low Kicks. O Sucker Punch de Low Kicks acaba com o disfarce de Mimikyu. Enquanto que o Sucker Punch de Banette tira muito pouco a Fortress. O mesmo acontece com o Celeste do Pikachu Wannabe no Low Kicks. No Heavy Slum derrota o falso Pikachu de vez. A Jaime lança então o One Stone, que é derrotado logo a seguir com o Sucker Punch de Dove. E o Heavy Slum derrota a Banette facilmente. A Jaime decide então lançar o seu Ajo, Toxtricity, que é derrotado logo com o único Sucker Punch. Patético. A Jaime pensava que ias dar mais luta. O Bugcatcher agora tem de afrontar o titã de terra. Mas temos uma epifania e damos conta que temos um Pokémon que pode derrotar muito facilmente. O Pokémon nº 666 do Pokédex. O Vivillon. Que com Drainikis derrota as duas fases da luta com o Muto Gigante, sem problemas. Está na altura de fazer a evolução que todos estavam à espera. Damos ao nosso Cider um Metal Coat e depois de ser trocado permite que ele evolua para um incrível Scizor. A Dora este Pokémon é facilmente um dos melhores insetos de todos os jogos e tem uns grandes status. Antes do Ginásio Psíquico, voltamos a ter de lutar com a Nemona. Ela começa com o Rockruff, que é eliminado logo com dois Bullet Punch do Scizor. O Palmoth seguinte usa Thunder Wave, que paralisa o nosso inseto vermelho. Troca então pelo Venomoth, que elimina o Pokémon elétrico com dois Side-ins. Já o Sleego é eliminado com dois Bug Bugs, sem problemas. O problema vem agora com o Crocodilo Infernal. Tente usar Sleep Powder, mas falho. Ele dá o KO no Jack com a Torceção. Elimina também a Low Kicks. Acerta o Constant Sport com o Vibilhão, mas ele ataca na mesma. Elimina também a Bestie Queen. Fica a soro com o Bug Buzz da Frostmoth. E depois fica paralisado. Finalmente! Outro Bug Buzz dá o KO. É possível derrotar os Caladeiros com insetos. Let's go! Já combate com a Tulip. Não teve grande história. O Scizor com 4 ataques sobre os 4 Pokémon da Liga de Ginásio Psíquico. Patético. Lof. Está na altura de afrontar o último ginásio, o de gelo. E adivinhem o que aconteceu? O nosso Scizor voltou a fazer uma... Com todos os Pokémons do Gruxa. Mas que Pokémon extraordinário. Com todos os crachás, é hora de confrontar a Team Star de Fada. O Ortega começa com o Azumaril e eu com a Janete. Começo por usar dois Sword Dance, enquanto o Azumaril só nos acerta com o Charm e o Akatel. Continua a fazer Setup com Agility, desta vez para aumentar a velocidade. E depois, somos vítimas de um Akatel crítico. 16 de vida pode ser suficiente. Vamos ver. O Iron Head depois dá um KO. O Azumaril também cai para o Iron Head, assim como o Eagle It Up. O Ortega aceita um Star Mobile. No Iron Head falha o Knockout e deixa o carro a soro. E depois, o nosso Scizor é eliminado com o Steel Roller. Aquele crítico fez a diferença. Coloca o Doug em campo, que com um ataque prioritário Sacrofantes, acaba com o Ortega. Mesmo com o Azar, conseguimos a vitória facilmente. É a altura de confrontar o último Titã, o Falso Dragão. A nossa Janete acaba com a primeira fase da luta facilmente. Na segunda fase, o Red Antwarvin ajuda o nosso Inseto Vermelho a derrotar o Peixe Gigante. O mesmo acontece para derrotar o Tatsugiri. O Arvin bem nos pode agradecer por devolvermos à vida o cão dele. Ao lado do Titã, está o último membro da nossa equipa, o Heracross, com o nome Niktik. Com o tipo luta e um ataque de 125, vai ser um pilar da nossa equipa daqui para a frente. É hora da Team Star de luta. E o tipo luta e o tipo Inseto resistem-se mutuamente. Por isso precisamos de uma estratégia. Então, a Eri começa com o Toxicroak e a Kukurikatoon. A ideia é usar Stick Wave para diminuir a velocidade de todos os pokémons adversários. E depois de aguentar um Poison Jab, utiliza o Parish Song, que a nossa Black Canary tinha que cantar alguma vez nesta run. E estudarmos 3 turnos até o Toxicroak ser eliminado. Então, troca o Krikatoon pela Venomoth e faça setup com Kui Vardances. O Anahe Lep segue-se e é iniquilado com o ataque psíquico. O mesmo acontece com o Pessimian e o Lucario. Já que o Reviver no final, foram precisos os 2 ataques psíquicos para ser eliminado. E assim, todas as Team Stars foram derrotadas pelos nossos insetos. Que afinal, não são assim tão insignificantes quanto isso. E agora vem a última progreda da nossa equipa. O Johnny Storm evolui uma larvesta para um poderosíssimo vulcarona. Uma powerhouse sem dúvida. Finalmente, chegámos à Elite 4 e o primeiro adversário é a Rika, especialista em pokémons de terra. Ela começa com o Iskashi e eu com o Fortress. O nosso Colossus conseguiu meter 3 camadas de spikes em campo antes de ser eliminado pelo peixe. A Jeanette, com 3 Ironheads, derrota o peixe da Rika. De Camarote segue-se, no primeiro turno o Ironhead causa flinch e no segundo dá o KO. Agora tivemos sorte. O Donphan vai com 2 Ironheads, não antes de acertar com o Earthquake. Doctrio só utiliza Sunstorm e depois cai para um único Ironhead. A cabeça do Caesar vale mais que 3 do Doctrio. O As da Rika é o Colossire. Usa Protek no primeiro turno e no segundo clica com flinch do Ironhead. E de seguida é derrotado com outra cabeçada de metal. Rica, já eras. Segue-se a Poppy, por item pokémons de aces. Ela começa com o Elefante, Coparaja, e eu com o nosso especialista em spikes, o Piotr. Lança 3 camadas de spikes e uma de Stealth Rocks. E após isso, o nosso Fortress decide fazer uma de Hopa Nightmare. E lança uma Tactical Nuke. Pensava que ia dar mais dano. Lança a Vulcarona, que derrete o Coparaja com o Flamethrower. O mesmo acontece com o Corvinite, o Pronzão, o Magnozone e o As da Poppy, o Tinkerton. Eu disse que o Volcarona ia ser o meu Powerhouse. Agora é a vez de darmos a desforro ao Larry. Mas esta vez tem pokémons aéreos, que dão dano super efetivo à nossa equipa. Ele começa com o Tropius, e a outra vez com o Piotr, por usar Stealth Rocks. Após aguentar um Air Slash, um Ice Spinner deixa a bananeira a 1 de HP. No turno seguinte, o KO foi assegurado com a outra Beyblade. A Altaria vem e oblitera o nosso Fortress com o Flamethrower. Em resposta, lança o Prostmoth, que com o Ice Beam derrota a Altaria com um único ataque. Agora o Masteraptor, com o Brave Bird, deixa a nossa traça a 1 de vida. Não esperava que ela sobrevivesse a esta. E, em seguida, um Ice Beam acaba com a Ave de Rapina. O Oricori derrota o nosso Pokémon com o Air Slash. Mete o Scissor em campo, que aguenta com 2 Revelation Dance, antes de derrotar o Pássaro da Sarino com o Iron Head. O Ash Larry é um Flamigo, que derrota a Janette com o Brave Bird. Coloca o Dog em campo, que ainda ataca com o Sacrapantes, antes de cair para o único Brave Bird. O Flamigo está a soro, com o dano do Recoil. Só temos de atacar com o Pokémon mais rápido. Por isso, põe o Jagu Marroni em campo. Com um ataque psíquico, derrota o Larry pela segunda vez. Esta luta foi bastante difícil. O último membro da Elite 4 é o Hustle, mestre em dragões. Ele inicia com o Enoivert, e é mais uma vez com o Piotr. Ele aguenta o Super Funk, e depois coloca a Stealth Rocks. Depois de tankar o Air Slash, usa o Ice Spinner, mas só deixa o Morcego Assouro, e não o derrota. No turno seguinte, a nossa Noz Metal cai para o outro Air Slash. Mete o Jagu Marraias em campo, que fica a metade da vida com o Super Funk, antes de derrotar o Noivert com o ataque psíquico. O Oxer, do Hustle, derrota o Havska com o Crunch. Responde com o Scissor, que aguenta com 2 Crunch, e dá um Knockout com outros tantos Iron Heads. O Dragão segue-se e cai na mesma para 2 Iron Heads. O Dragão de Maçã seguinte, leva o Unshot com o X-Scissor. O que é que se estava à espera, não é? Por fim, o Arjelary é o procedo lendário de Paldeia, o Backscalibur, que usa logo o Glaive Rudge, mas não conseguiu derrotar a Jeanette, e esta derrota com o Iron Heads. Estamos a ganhar a cabeçada, mas quem tem a cabeça a ferver é o Hustle. Com todos os membros do Lito 4 esmagados, só há uma pessoa que se põe entre o campeonato e o Bug Catcher, a Gita. Ela começa com a Vestruz, e eu com o nosso Colossus, como sempre, mas esta vez só conseguimos colocar duas camadas de Spikes, antes da Sepátria eliminar o Fortress com a Lumina Crash. Coloca a Jeanette em campo, e a Sepátria faz setup com o Reflect, enquanto eu uso o Swords Dance. Após tancar a Lumina Crash, um X-Scissor dá um hit KO na Vestruz. O Avalux segue-se e o ataque com a Iron Heads tira grande parte do HP. Não dê KO devido ao Reflect. O Iceberg usa Avalanche. Como vi, com o ataque do Avalux, deu pouco dano, decidiu usar Agility para aumentar a nossa velocidade. E assim, também dá tempo para o Reflect acabar. Um Body Press seguinte dá pouco dano ao nosso Inseto, e depois o Iron Head dá o Knockout, ao mesmo tempo que o Reflect acaba. Já o King Gambit é derrotado com o S-Scissor. O mesmo acontece com a Veluza e o Go-Goat. A equipa da Gita é extremamente fraca contra Insetos. O Asda Campeã é uma Climora, que a Asda tem pouco, que é derrotado com uma cabeçada metálica. We are the champions, my bugs. O Freddie Mercury deve andar às voltas no caixão, com a minha interpretação. Agora temos de acabar as nossas quests. Primeiro, temos de derrotar a Cassiopeia, ou seja, a Penny, e as suas Eevees. O tipo Insetos está no Pokémon desde o primeiro jogo, e ainda não temos um Eeveelution. Triste. No combate, a Penny começa com o Umbreon e o Capiotre. Desta vez conseguiu usar 3 Spikes, 1 Stealth Logs e 1 Toxic Spikes. O campo está todo minado. No entanto, o Fortress é eliminado com a sucessão de Dark Pulse. Coloca o Nick Tick, Aracross, com 2 Close Combats e elimina o Umbreon. Vem agora o Flareon, a maior ameaça da Penny. Mas este fica logo a metade da vida com os Spikes. O Nick acerta com o Aerial Ace, antes de padecer com o Flare Blitz. Felizmente, o Recall também eliminou o Flareon. Agora, com a Penny e sem Pokémon de fogo, achei seguro pôr o Scissor em campo, já que a Cassiopeia responde com o Vaporeon. Faço setup com o Gelipi para assegurar que atacamos primeiro, e continuo a fazer setup com o Swords Dance, enquanto tancamos o Hydro Pump. No turno seguinte, a Eevee de Água é eliminada com o X-Scissor. O mesmo acontece com o Zoltion com o Lithium, e o Sylveon, no final, cai por um Iron Head. E assim, acabamos a primeira quest da história. Segue-se a segunda quest, e por isso temos de afrontar o Arvin. Lembra-se da derrota que tivemos no início do jogo? Garage 4. Round 2. Fight! Ele começa com o Grident e eu com o Nick-Tick, com o Swords Dance, enquanto que o Skillo Alveso ataca com o Psychic Bang. No turno seguinte, um Close Combat obriga o Skillo a regressar à Pokébola. Depois disto, o duelo fica extremamente fácil, e depois o Heracross elimina todos os pokémons do Arvin com um único ataque. Hexakill! Esta vitória é para ensinar o Arvin para não fazer bullying a insetos antes de evoluírem. E a terceira quest culmina com o duelo com a Nemona e os seus Scala Edges. Como a tradição, começamos com o Fortress, e como ele é o deus dos Spikes, conseguiu usar outra vez 3 Spikes um Stealth Rock e um Poisoned Spikes, antes de ser derrotado com um Stone Edge. Coloca a Janette em campo, que o tanque com a Cellarock e usa Agility. No turno seguinte, volta a atacar um Cellarock, mas desta vez usa Swords Dance. Por fim, o Iron Head manda o Lobo Ivar para outro lugar. O Pomoth leva um Wit com o Iron Head também. A Nemona lança o Earthworm, que apesar de adorável, é uma ameaça. Um Iron Head não é suficiente para esmagar a minhoca, e ele ataca-nos com um Body Press crítico, que deixa o nosso Inseto a 3 de vida. Outro Iron Head dá um KO. Isto foi demasiado perto de ser um desastre. A Gudra também leva um Handshot com o Iron Head, assim como o da Dunsparce. E por fim, estamos frente a frente com os Scalders, o nosso inimigo número 1. Felizmente, os nossos Spikes põem o Crocodile praticamente a metade de vida. Sem ataques super efetivos, decidi usar o Iron Head. E decidi bem, o raio do ataque dá flinch, e o Scalders não pode atacar. No turno seguinte, damos o golpe de Misericórdia, e acabamos com o Crocodile Escaldante, e com ele, a Nemona e a 3ª Quest. Aquele ataque foi de clutch. Nice! Mas o nosso desafio não acaba aqui, está na altura de defrontar a Professora Sada. Tenho uma tática planeada para esta luta, mas se correr mal, dei um foco de Sasha, a Vespy Queen, e ensinei-lhe Destiny Bond, para assegurar a vitória contra o as da Sada, Rory Moon. A Professora começa com um inseto, o Slydramink, que não apanhei porque é demasiado forte para esta run. E o lança o Krikatune, mas por utilizar Stick Web para diminuir a velocidade dos adversários, enquanto que a Vulcarona do passado lança um launch, tira grande parte da vida da Dino. No entanto, no turno seguinte, usa o Parish Song, e atrás da adversária fica com o futuro traçado. Um list life dá o K.O. no Krikatune. Lança o Piotr, pôs uma camada de Toxic Spikes, Stealth Rocks e Spikes, antes do Slydramink ter a sua vida a zero. A flutuamente sexo, não teve piedade do nosso Colosso, e deu-lhe o One Shot com o Mystic Fire. E faça agora uma coisa que é quase a morte do artista, e mete o Caesar em campo, que é 4 vezes frágil a fogo. No entanto, consegue tankar o Mystic Fire com 10 de vida, e dá um knockout com Iron Head. Segue-se o Brutponet, que perde para um X-Seasword. O mesmo acontece com o Sandy Shocks, e Screamtale perde para Iron Head. E finalmente, está na altura de afrontar o Rory Moon. Será que vamos precisar da Vespy Queen? No primeiro turno com ele em campo, elimina o MVP desta run, em conjunto com o Fortress, com Stone Edge. Decidi por enquanto a Frost Mod. Se ela não derrotar o dragão, temos que pôr a Rainha Abelha em campo. Ataco com Bug Buzz, que é super efetivo, e elimina o Rory Moon. E a professora Sada, apesar de ter Pokémon de Overpower, foi derrotada com um grupo de insetos. E assim, my friends, foi como eu passei Pokémon Scarlet, só com insetos. Se gostaram do vídeo, ponham like e subscrevam o canal. Digam nos comentários o que mudariam, e outras grandes querem ver no futuro. E com isso, see you next time.